Salve, salve rapaziada, tamo de volta aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E dessa vez aqui trazendo o jogo aqui do Enfermeira e do Amor, rapaziada Nurse King Back to Players, episódio 10 aí, jogo muito top rapaziada Então já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal aí, ativa o sino das notificações Para não perderem nenhum vídeo, beleza? E se inscreve lá no segundo canal, que ainda hoje vai sair um jogo lá de desenho pra vocês, beleza? Então família, você é um jovem que trabalha como fisioterapeuta E é chamado para um trabalho doméstico por um homem rico e um tanto estranho Que acaba sendo o líder de um culto misterioso Sua filha Charlotte se envolveu em um acidente meses atrás e ainda não se recuperou totalmente Temendo que ela desenvolva dores crônicas e querendo compensar sua falta de presença na vida da garota O homem está mais do que disposto a gastar grandes quantias de dinheiro para compensá-la Beleza rapaziada? Então vou ler só aqui, porque eu já trouxe vários vídeos de Nurse King, beleza? Então é isso família O save data desse jogo aí, está disponível também lá no site, beleza? Tem o nosso telegram, o nosso discord aqui na descrição E o link desse jogo está no comentário fixado para vocês baixarem Para PC e para Android, traduzido em português, beleza? Qualquer coisa é só deixar o feedback aqui Qualquer problema, é só comentar Que a gente vai estar ajudando e resolvendo vocês aí O problema de vocês, se possível, beleza? Então é isso, o jogo aí está muito top Lembrando que tem o save da versão 9 aí, para quem não jogou E tem o save da versão 10 Que é só vocês baixarem lá e carregar o save, que é suave, beleza? Qualquer dúvida, estamos juntos Entrem no nosso alegrinho no discord, que a gente vai estar lá Sempre atendendo lá e dando suporte de primeira para vocês, beleza? O jogo aí acabou de sair Qualquer coisa, se vocês quiserem que eu traga esse jogo aqui de novo Com os mods É só vocês comentarem aí, porque no momento que eu traduzi o jogo Não tinha nenhum mod Então é isso, família O jogo é muito da hora, muito top Há um excelente visual novel Com a história muito boa Então vocês têm que jogarem aí para vocês saberem Lembrando que a história desse jogo aqui é ramificada Então vai ter É de escolha Então podem mudar o futuro do jogo Dependendo da sua escolha, beleza? Então é isso, tropinha Se vocês quiserem Tamo junto É nóis Beleza? Vamos lá no segundo canal Se inscrevam lá E é isso Valeu, falou Fui